Quem nunca, quando era criança, na escola, pintava o set com essas tintazinhas aqui? Tinta guache, cara, olha isso! E aí, será que dá pra fazer algum desenho com essas tintas? Vamos ver então? Bora lá! Fala galera, de boa com vocês! Seja bem-vindo aqui ao canal Dias Art. Se você ainda não me conhece, meu nome é Breno e hoje, cara, eu tô aqui com tinta guache escola S mesmo. Cara, eu nunca usei, nunca não, assim, como já falei na escola, né velho? Mas faz muito tempo isso. Nunca usei essas tintas aqui e hoje eu vou tá testando elas aí. Vou fazer um desenho aí pra eu tá pintando com essas tintas, não é? Mas antes, cara, eu preciso pedir só duas coisinhas, só duas. Primeiro, cara, já vai logo deixando aquele like aí. E segundo, se você ainda não é inscrito, cara, se inscreve aí, cara, se inscreve. Porque eu tô sempre trazendo aqui conteúdo bacana pra você sempre tá, ó, evoluindo as suas técnicas de desenho. Pode ter certeza, cara. Te ajudo aqui de coração. E demais, cara, sem mais enrolação. Vambora pro vídeo então, bora lá? Bora! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí